e pronto feito isso galera a gente vai colocar o óleo vocês viram no vídeo que eu não tinha colocado um parafusinho com a ala ainda ele tá aqui já coloquei vou dar um apertinho nele pronto tá tudo no clima agora vamos colocar o óleo vocês compram um bichinho desse ó vocês colocar o óleo bom eu recomendo vocês troquem eles de mil e mil o óleo e o óleo que vocês vão utilizar para mim para mim mesmo o óleo que melhor que eu acho é o mais barato é o que eu encontrar mais barato sempre vou trocar com mil todo o óleo é bom ao meu ver pronto esse olha aqui o quatro tempos é tio black ou a mulher vim até interessante 20w 50 não sei o que conteúdo um litro botou o leitor de botar o olho óleo na bichinha para vocês verem ela funcionando vou botar o óleo nela para vocês verem a bichinha no clima funcionar e funcionando perfeitamente o meu olho aí o olho bem bonzinho esse olha aqui aguenta mil quilômetros bom danado e ele é barato custa 13 reais aqui na minha cidade aí a fora ele deve ser um 10 12 reais 11 varia de preço ele aquele do brax o mobil é muito cara que custa 18 reais e faz o mesmo efeito que se faz só que mais carestia né então eu utilizo mais esse olha aqui é o óleo mais barato do sertão é o óleo melhor para suas motos e amarra ronda cg cinquentinha kawasaki ninja o óleo mais barato é o que mais e é melhor para bichinha trabalhar de mil e mil vocês troca e o prejuízo é menos no bolso óleo mas você vai bater o motor da bichinha botando esse óleo não só se a bomba de óleo não puxar o óleo aí bate o motor mas se não até mês de cachorro doido a bomba a bomba tanto por o motor vai se embora funciona a mil quilômetros é isso aí galera o óleo é o óleo que você estiver condições de comprar no minhas condições é só o mais barato então vamos botar o mais barato já troquei ela no XTZ nessa daqui já para economizar um custo-benefício é isso aí galera fico aí a minha o meu conselho aí se vocês quiserem tomar tom se não vão tomar no breu e cadê a tampa do óleo agora do pai e agora é só botar a tampa do óleo aqui funcionar bichinha por alguns alguns minutos eu pausar aqui para poder a gente funcionar ela é isso aí vamos pôr a tampa agora do óleo no lugar e vamos pôr a tampa do óleo no motor e ela aqui ela na ela é partida nessa daqui em 2008 é isso aí galera o mecânico galera só quer vender o óleo mais caro que tiver na na loja deles não vão por cabeça do mecânico não que vocês se lasca quem vai cabeça dos outros é piolho vamos botar o óleo que a gente mais tiver condições de colocar e trocar com mil e mil e que tu fica tudo